O que que existe? Eu vou começar a falar dos meus defeitos, né? O que que existe pra papo? Pra papo? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de papo, a gente tem que considerar algumas questões. Todo mundo acha que é só a gordura, né? E muitas das vezes, até a maioria dos casos, não é excesso de gordura na região submetoniana. A gente, claro que pode ter o acúmulo de gordura, então a gente tem hoje, que o dentista pode fazer a lipomecânica de papada, as outras áreas pode fazer a lipomecânica de papada, né? Pra redução dessa gordura, onde a gente aplica uma enzima que faz com que o conteúdo dessa célula de gordura extravase ali, né? E seja liberado pra corrença mínima. Mas a pele não fica flácida? Fica também, mas aí a gente vai agregando outros tratamentos juntos. Uma das questões que a gente precisa tratar, que é a flacidez, a gente pode tratar, por exemplo, com um estimulador de colágeno, ultrassom microfocado, que é a máquina que ela trabalha tanto a língua, a nível muscular, né? Ali no esmasso, então ela faz contração de esmasso pra lifting. E também atua na camada de subcutâneo, fazendo pontos de coagulação, pra que esse tecido de gordura, ele tenha uma retração, né? Uma remodelação ali dessa gordura. E também melhora a firmeza da região, melhorando todo o contorno. E a questão mais gritante que eu vejo hoje, que é, não é nem a gordura e nem a flacidez. É a falta de estrutura mentoniana. Então, a falta de queixo, hoje, faz com que essa região, ela colabe. Né? Assim. Então, o que a gente percebe? Tem, pra odonto, fica mais fácil essa linguagem, que a gente define três perfis, né? A pessoa que ela tem um perfil normal, uma pessoa que ela tem o mento muito pra frente, né? E a pessoa que ela tem o mento um pouquinho pra trás, que é o perfil dois. Ela tá me observando. Continua. Eu já vou querer te olhar de perfil ali. Eu já vou querer te olhar de perfil. Esse perfil que a gente fala, onde o mento é um pouquinho pra trás, né? Que tem um encurtamento dessa região óssea, a gente chama de perfil dois. E aí, esse perfil é o perfil que tende a acumular a papada. E com o processo de envelhecimento, a gente vê que tende a unir o rosto com o pescoço. Então, a parte mais legal disso tudo é que a gente já orienta hoje as pessoas até mais jovens a ir fazendo esse preenchimento do mento, né? Que a gente põe ali um ácido hialurônico super denso sobre a estrutura óssea. E fazendo isso, desde cedo, você previne o processo de envelhecimento de forma mais agravante. Porque esse perfil dois, esse padrão dois, ele tende a envelhecer mais rápido que os outros. Por essa falta de estrutura mentoniana. Então, a gente, pra papada, a gente tem que avaliar um todo. Ah, é gordura? Então, pra gordura, a gente tem esses procedimentos. É flacidez? Pra flacidez, a gente tem estimulador, ultrassomos microfocados, algumas enzimas também, intradermoterapias que dá pra tratar essa flacidez. Ou também é a falta do mento. Geralmente, é a falta de mento. Ah, que interessante. Isso você, como que você observa? Só esteticamente, assim? A gente faz uma medição, né? Tem alguns aplicativos hoje na área da harmonização que a gente coloca o rosto da pessoa e vê. Mas, assim, em alguns casos, a maioria deles, nitidamente, se olha pelo... Você já percebe. Exato. A gente olha ali... Consegue perceber. Consegue perceber. Porque ele tem uma linha que a gente fala, né? Que a região superior aqui da columela do nariz, ela tem que estar bem alinhada com o mento. Passando bem certinho. Não é o meu caso. É, a maioria das pessoas não tem. Eu sou da família do nariz torto. Todo mundo tem as coisas. Mas todo mundo... A maioria das pessoas tem o mento um pouquinho pra trás. Isso é comum. Então, assim, com um pouquinho de ácido hialurônico, um procedimento super simples, ali, ali, pro masculino, vai umas duas picadinhas, resolve. Manda que bacana. Já tô gostando da história. Então, assim, com um pouquinho de ácido hialurônico,